Gabi, lembra aquele nenê que veio aqui? Gabi, lembra aquele nenê que veio aqui? Vem, Gabi! Miquel, aqui! Miquel! Miquel tá com medo do Papai Noel! Gabi, não precisa ter medo de trazer presente! Senta aqui, Júlia! Vem cá, senta aqui! Ele veio trazer presente! Miquel! Olha que legal! Eu acho que ele não veio sozinho! Não veio sozinho? É um segredo! Será que ele veio de heno ou de carro? De heno! Ou de cavalo? Ah, pode ser que vem de cavalo! Pode ser que vem de cavalo também! A pessoa de papai Noel vê a cavalo e quer que tu dê uma volta com ele Tá de carro pra mim! É o zéio de heno! Ush! Não, é o zéio é! Não é o zéio é! Não é a boca de heno! Gabi! Não! Peraí! 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 Peraí, 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 peraí! Miki, vem cá, vem! Doente pra cá, doente pra lá, é cheio de beijo! Tem um novo vento, vem doente, vem doente! Tudo bom? Tudo bom? Vamos conversar com o Papai Leão. Tudo bom? Tá, com licença? Miki! Feliz Natal, tudo bom? Oi! Vem! Feliz Natal pra esse guri, tudo bom? Ah, esse guri vai ter conversar com o Papai Leão. Opa! Tudo bom? Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Tudo bom! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Cadê o Gabi? Pode sentar? Para o vô Aldo Cadê o vô Aldo? Cadê o vô Aldo? Vô Aldo E o vô Aldo E o vô Aldo se comportou? E o vô Aldo se comportou? Eu tô cansado, hein? O meu pai é primo Eu sou primo do Sérgio Primo do Sérgio A mãe do Sérgio Aqui tem mais Quem é o Gabriel? Quem é o Gabriel? Acho que o Gabriel não veio, não é? Cadê o Gabriel? Acho que ele não veio Não veio o Gabriel? Olha, cara Um beijo Obrigado Esse comportou? Abre 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 Vamos abrir aqui, me ajuda. Ajuda! Me ajuda, vó! Ajuda, vó! O que a vó ganhou, hein? É uma batedeira, é uma batedeira pra mim. Eu acho que é um liquidificador, vó. É uma batedeira. É um liquidificador pra vó. É, uma batedeira, um liquidificador. O que é isso, Gabi? O que será? Eu acho que é um vídeo. Mas olha ali, será do outro lado, não dá pra ver o que será que é. O que é? O que é isso? O que é? O que é, Gabi? O que é, Gabi? Vamos abrir o panel, vamos abrir tudo? Vamos? O papai Noel trocou um presente. O doente me confundiu, eu troquei tudo. Esse aqui é o do Gabi, viu? Vamos trocar então. Dá esse aqui pra vó, vó. Esse aqui é o teu. O que é que tu ganhou, Gabi? O que é isso, Gabi? O que é isso, cara? E a Júlia? E a Júlia se comportou, hein? Se comportou, Gabi? Se comportou um pequenininho? Se comportou um pequenininho? É bem grande. É um videogame. Sim, porque eu escrevi na carta. Ah! Ele escreveu na carta. Ele escreveu na carta. Ele não escreveu na carta. Não, a Júlia escreveu na carta pra ele, né? Eu queria que dê um Xbox. E a minha irmã quer uma volta. Mas ela que escreveu, aproveitando. O Xbox. O Xbox. O Xbox. O Xbox. O Xbox. Tem que botar um X no poder. Você se comportou. Olha quem se comportou também. Obrigado. Então não ganha. Esse menino não ganha. O Rafa não ganha. O Rafa vai ficar sem. Você se comportou também? Comportei, comportei. Ai, eu vi que era meio... Ô, Sérgio? Mais fantasiado. A carinha dele. Ô, Gabi, acho que é meu esse. Que que é isso aí, Gabi? Que que tem aí? Ele sai desde a cidade com aqueles carros. É pra ver, Gabi? Ah, mas não é legal. Com uma velocidade de cima. Com uma velocidade de cima. E que tudo bem no meio de cima. A gente vai convidar o senhor pra jogar, tá? É. Vai, joga. De vez em quando eu jogo, vai se carregando. Se foi, né? E o voo então de cabecinha nova pra você amanhã, então? Amanhã eu saio na rua aí e vou ser atacado. Mas, olha, não sabe porquê ainda, mas vai ser, né? Vai ser pra ladrão. Ai, vai dar. Tá meio bravo sair na rua hoje em dia.